Senhor Presidente, o Brasil e o mundo viu com alegria esse ano que queremos ou não, na maior nação, eu diria, econômica e política do planeta, um presidente ser reeleito, por ampla maioria, e não é só a história de um presidente, é a primeira vez na história dos Estados Unidos, da América, que se elege um presidente negro, Barack Obama. Por que eu falo isso, Sr. Presidente? Que é com alegria que venho à tribuna falar sobre Barack Obama. E por que Barack Obama, Sr. Presidente? Barack Obama, nessa madrugada, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Menos de um ano na presidência da República dos Estados Unidos da América, recebe o prêmio que qualquer homem, qualquer mulher do mundo gostaria de receber. O prêmio foi concedido em razão, Sr. Presidente, da luta de Barack Obama pelo desarmamento nuclear e por seu trabalho pela paz mundial e pelo combate a todo tipo de preconceito. De acordo com os dirigentes do Comitê Nobel da Noruega, Obama foi escolhido, devido à importância que o presidente norte-americano deu, ao mundo sem armas nucleares e também à sua influência em todos os países no que diz respeito à imagem da esperança da construção de um mundo melhor para todos.